Que vocês são, assim, no máximo, gente, vocês são demais, porque... Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sintam o vídeo de hoje. Gente, é um vlog da minha tarde, de um domingo chuvoso. E se eu hoje chovei num monte, tá? Enfim, já deixe muito like aí no vídeo, porque a única forma de mim saber se vocês gostaram do vídeo é por via do like. Por causa que ainda os comentários não abrem, pra vocês poderem me dar uma crítica construtiva ou falarem bem. Inscreva no canal, sabe? Porque a gente tá com 600 inscritos. Se a gente conseguir 600 inscritos antes do Natal, eu vou saber. Gente, vocês são demais, porque eu nunca pensei que a gente fosse fechar o ano. Em 2022, o ano que eu comecei o canal com 500 inscritos. Isso é, tipo... Meu Deus, é muita gente. Por mais que vocês falem, ah, não é muita gente. Pra mim é muita gente, tá, gente? Porque tem as vezes pessoas, né, que se dedicam no canal, mas acabam fechando o ano que começaram com apenas uns 50 inscritos no máximo, né? Mas não, os meus vídeos começaram a ficar muito famosos, mas enfim. E ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Porque quando eu postar algum vídeo, a notificação vai chegar no sininho e vocês não vão perder nada. Então é isso, bora lá pro vídeo. Tomei no água, porque eu tô com sede. Tomei no água, porque eu tô com sede. Gente, agora eu vou guardar com vocês as minhas blusas, que eu dobrei. Tem algumas sujas, porém, daí a minha mãe vê qual que ela vai separar. Tá bem difícil hoje de gravar, mas tudo bem. Acabei de guardar as minhas coisas. O meu... Guardar eu vou estar precisando arrumar urgente. Só que, porém, hoje tá dando muita preguiça de chuvoso, não combina, né, gente? Por que que eu vou querer arrumar hoje? Os periquitos gritando, tadinhos. Estão lá fora, daí daqui a pouco tem que pegar eles. E eu tenho que terminar de dobrar essas roupas, que eu não terminei. Então bora lá. Não vou gravar muito, gente, porque... Porque não, mas tô nem aí. Os periquitos estão gritando horrores, porque eles querem entrar. Logo, logo eu vou pegar eles. Mas agora eu vou arrumar a cama, tá? E eu vou mostrar pra vocês, porque como eu disse, vocês vão achar que eu chamei minha mãe pra arrumar a cama. Só vou colocar a termelapse mesmo. E ignorem isso daqui, tá? E, enfim, vamos começar. Gente, ficou assim o quarto, tá? Eu arrumei tudo, tá bom? Aqui ficou assim, tá? Eu deixei duas camisetas do meu pai, que tava aqui. A cama fui eu arrumei, ficou assim. Enfim, né, gente. E ficou assim a parte leira, tá? Só ajeitei, passei também um papel higiênico com álcool em gel, porque tava bem empoeirado. Agora tá limpinho. Ficou assim. Enfim, ó. Esse daqui, gente, é um umidificador, que eu nunca mais usei, aliás. Gente, agora eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou assistir, tá bom? Vou assistir alguns vídeos. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês, que eu vou... A gente vai fazer bolinho de chuva. Então daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Então, gente, eu e minha mãe vamos começar aqui a fazer o bolinho de chuva. E eu vou falar pra vocês os ingredientes que vai ir. Três xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Dois ovos. Meia colher de fermento pra bolo. Uma colher rasa de margarina. E uma pitada de sal. Então agora bora fazer. Então, gente, a minha mãe já colocou aqui os ovos, a margarina e o açúcar. E agora ela vai dar uma mexidinha, tá? E ela vai colocando os ingredientes e eu vou gravando pra vocês. Agora a minha mãe vai colocar toda a farinha de trigo. Olha, gente. Ah, daí ela vai colocar também o leite agora. Aí. Agora ela vai dar mais uma mexida. Mexida aqui na massa pra tirar aquelas pelotinhas que fica de farinha. Daí ela vai colocar meia colher. Não pode colocar mais, senão o bolinho de chuva fica encharcado. Tá bom? Então, pessoal. Agora a gente já vai começar a fritar, tá bom? Tá fogo baixo. Então, gente, agora a minha mãe vai começar a virar, né? Porque alguns não estão virando sozinhos. Enfim. Então, gente, agora eu vou passar os bolinhos. De chuva no açúcar e canela. Tá bom? Deu esse tanto aqui de bolinho de chuva. É uma metade a gente não quis passar no açúcar e canela. Tanto é que sobrou um pouco. Mas que daí vai ter o sem açúcar e canela e com. Que daí deu a metade certinho. Então, gente, agora eu vou provar aqui com vocês, tá bom? Então, bora provar. Eu vou pegar aqui com açúcar, porque eu prefiro mais com açúcar. Ah, eu também tô tomando chá. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou provar. Então, gente, terminei aqui de comer pra eu poder falar com vocês, tá? Façam aí na casa de vocês, tá, gente? Fica muito bom. Essa receita da minha mãe, o bolinho não fica encharcado de óleo. Fica muito bom. Então, eu super recomendo vocês fazerem, tá bom? Olha aqui. No caso, eu não tinha terminado de comer, mas tudo bem. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, porque agora eu vou comer, tá bom? Então, é isso, gente. Deixem muito like aí no vídeo. Se inscrevam aqui no canal, porque a gente tá rumo a 600 inscritos. E ativem sininho as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!